Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil, que envolve um jogador de futebol, uma festa arregada a álcool e provavelmente substâncias ilícitas e um assassinato, que é o caso Daniel Correia. E antes de continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Daniel Correia Freitas nasceu em Juiz de Fora, dia 22 de janeiro de 1994. Ele começou sua carreira no futebol aos 11 anos, no time do Cruzeiro Sport Club, que é um time mineiro, e ele foi campeão brasileiro juvenil, campeão da Copa do Brasil na categoria júnior e campeão estadual em três categorias. Em 2011 ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17 e em 2013 foi para a equipe de juniors do Botafogo. E depois finalmente ele passou para o time principal. Em setembro de 2014, em um jogo do Botafogo contra o Ceará pela Copa do Brasil, ele acabou sofrendo uma lesão muito séria no ligamento do joelho direito e isso acabou o afastando dos gramados por um longo tempo e acabou atrapalhando ele pelo resto da sua curta carreira. No final de 2014, ele assinou um contrato de três anos com São Paulo e o Palmeiras nessa mesma época estava interessado nele, porém quando eles viram aquela lesão que ele tinha no joelho, eles acabaram abrindo mão do contrato e o São Paulo acabou fechando com ele. A expectativa era que o Daniel tivesse condições de jogar entre março e maio de 2015, porém um acidente doméstico prejudicou a evolução do tratamento no seu joelho e foi necessária uma nova cirurgia e também muito repouso. Após um ano se recuperando, ele finalmente estreou com a camisa tricolor no dia 2 de setembro de 2015 no campeonato brasileiro. Enquanto ele estava com um contrato com São Paulo, ele foi emprestado para alguns times, sendo eles o time Coritiba, Ponte Preta e em 2018 ele foi emprestado para o São Bento, que é um time de Sorocaba, que foi quando tudo aconteceu. Dia 26 de outubro de 2018, o Daniel viajou até Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos da Alana Britz, na casa noturna sertaneja chamada Shed Bar. Antes de mais nada, falando sobre a família Britz, que ao longo do vídeo vocês vão ver que é uma família no mínimo esquisita, era composta pela filha Cristina, que era casada com o Edson e tinha a filha Alana. A família morava em São José dos Pinhais, que é uma cidade encostada ali em Curitiba e eu vou falar o que já foi comentado comigo sobre essa família, porque eu frequentava muito Curitiba, assim falando da minha vida pessoal e eu tive um relacionamento lá e uma amiga dessa pessoa que eu me relacionava conhecia a família Britz e pelo que eu conversei com essa menina, já faz bastante tempo atrás, ela frequentava a casa da família Britz e ela me contou que eles adoravam fazer festas na casa e também ir para balada juntos e a Cristina diz essa minha fonte sempre foi uma mulher que gostava de provocar os homens, ela bebia, subia em cima das mesas usando vestido curto, rebolava para os amigos do marido dela, então ela gostava disso e parecia que o marido não se incomodava tanto assim desde que não houvesse contato físico, tipo assim você pode olhar para minha mulher, você só não pode encostar porque é minha, mas até aí nenhum problema, cada um vive da forma que acha melhor, mas a gente já vê que é uma dinâmica um tanto quanto diferente, né, para uma família. O Edson Britz era conhecido em São José dos Pinhais como Juninho Riqueza e a casa da família está cadastrada no Google Maps, estava na época, não sei se ainda está, como Juninho Riqueza era House, que era como o Edson Britz era conhecido, ele tinha 37 anos na época dos fatos e gostava mesmo de ostentar bastante. Em cima do portão da casa ele mandou instalar a escultura de dois leões, fazendo a sua propriedade sobressair naquele bairro que era de classe média baixa, além disso ele já tinha uma ficha criminal extensa. Em 2015 ele se envolveu em um caso que rendeu uma denúncia do Ministério Público por recepção dolosa de produto roubado. Na ocasião ele foi levado à delegacia porque ele estava em posse de um Hyundai Sonata que ele sabia que tinha sido roubado e os policiais identificaram que o chassi do carro havia sido adulterado e tinha sido roubado no ano anterior em Porto Alegre. A ficha policial dele também conta com registro de outros dois crimes, porte ilegal de armas e também injúria. E depois que tudo aconteceu com o Daniel, a polícia apreendeu uma moto que estava na casa dele que pertencia a um traficante. E aparentemente o Daniel tinha contato com a Alana, que era a filha do casal, da Cristiana e do Edson. E ele foi convidado para o aniversário dela de 18 anos, informação que depois a Alana nega falar que ela não convidou ele. Ela fala que na verdade é um amigo do Daniel que teria sido convidado e teria levado ele junto. Essa informação não é confirmada, na verdade tem fotos do Daniel no aniversário dela de 17 anos, o que mostra que a Alana tinha sim um contato com o Daniel. Então naquele ano a festa aconteceu dia 26 de outubro e teve início na balada Shed, localizada em Curitiba. A festa ali aconteceu normalmente na balada e na saída do local tem uma filmagem do Daniel conversando com uma menina na porta da balada e sendo empurrado aparentemente pelo rapaz que estava acompanhando naquela ocasião. Um segurança da balada depois prestou depoimento e falou que o Daniel foi empurrado porque teria importunado aquela menina. E após o empurrão teve a interferência ali do segurança da casa noturna para que não houvesse uma briga. E pelo vídeo, por esse vídeo registrado às 5h43 da manhã, não é possível saber o motivo da confusão, nem quem é o rapaz que está empurrando o Daniel. Só é visto ele conversando com essa menina, parece que ele está meio bêbado provavelmente e ele acabou sendo empurrado. Após sair da boate um grupo de seis ou sete pessoas, inclusive o Daniel, foram para a casa dos Brits para um after party. Já na casa dos Brits, o Daniel teria ficado com a Evelyn, amiga da Alana Brits. E depois, ao longo da noite, ele enviou uma mensagem, enviou o WhatsApp a um amigo. E essa mensagem era uma foto dele que mostrava o Daniel numa cama ao lado da Cristiana Brits. E na foto, a Cristiana está dormindo e ele está ao lado, meio que rindo, fazendo ali careta. E ele afirmava nas mensagens ter tido relações sexuais com ela. Em depoimento à polícia, esse amigo do Daniel afirmou que eles tinham esse grupo de WhatsApp para mandar fotos no momento em que a mulher estava dormindo, depois de ter tido relações sexuais. Então, toda vez que eles saiam com alguma menina, eles esperavam a menina dormir, tirava foto e mandava nesse grupo avisando, ó, tive relações com essa menina aqui. E na verdade, falando dessa madrugada onde tudo aconteceu, ninguém sabe ao certo o que aconteceu na casa dos Brits depois que a festa continuou por lá. Mas alguma das versões é que o Edson e a Cristiana e a Cristiana teriam combinado de ter relações a três com o Daniel. Mas o Edson ali no ato, ao ver do Daniel com a esposa, teria acabado desistindo, teria ficado nervoso. O Daniel teria tentado continuar sem ele, o ato, e por isso teria iniciado aquela briga. Outra versão é que a Cristiana e o Daniel ficaram interessados um no outro e teriam ido para o quarto quando foram surpreendidos pelo Edson. E uma outra versão é que o Daniel acessou o quarto da Cristiana depois que ela já estava dormindo, enquanto ali a festa rolava do lado de fora da casa e tirou algumas fotos enquanto ela dormia para enviar ao grupo de WhatsApp. E então, ele foi surpreendido pelo Edson que tirou ele do quarto, bateu nele. Enfim, a gente vai detalhar melhor o crime mais para frente. E além daquelas fotos, ele também enviou um áudio para um amigo dele que eu vou deixar aqui para vocês escutarem. Moleque, eu juro para você que eu não estou muito bem doviado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo. O namorado da novinha, eu não sei onde está. O marido da coroa, eu não sei onde está. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque, me ajuda. A versão da Cristiana é que só tinha visto o Daniel uma vez, antes dessa festa que tinha sido no ano anterior, na festa de 17 anos da Alana. Só que ela falou que ela nunca tinha trocado nenhuma palavra com ele. Ela relatou que tinha bebido na festa de 18 anos da filha e que quando chegou da balada, foi dormir no quarto dela, enquanto a festa ainda estava rolando na casa. Ela disse que então acordou com o Daniel em cima dela, de cueca, se esfregando ali nela. E então ela começou a gritar. E que diante dos seus pedidos de socorro, o marido dela roubou a porta que o Daniel tinha trancado e entrou no quarto. Mas na verdade, como eu falei, não dá para saber se tinha sido uma relação a três combinada entre eles, que acabou dando errado. Ou se a Cristiana estava traindo o marido e foi flagrada. Ou então se o Daniel foi ousado o suficiente para entrar no quarto do casal escondido, sem permissão de ninguém. Só para tirar aquela foto ou então realmente para tentar ter relações com a Cristiana. E então acabou sendo flagrado. Então tem várias versões aqui, não dá para se cravar de certo o que aconteceu. Porque cada um não fala uma coisa. O fato é que ele estava assim dentro daquele quarto, tanto que tem fotos dele do lado da Cristiana dormindo. E em algum momento o Edson ou flagrou ele ou ficou muito irritado com a situação e a briga começou. Mais tarde, uma perícia feita no celular da Cristiana mostrou que ela já tinha pesquisado por casas de swing no Google. Essa informação acabou reforçando a teoria de que o Edson teria chamado Daniel para dormir com a Cristiana naquela madrugada. E que o casal tinha esse costume de fazer trocas de casais e também relações a três. E depois que tudo aconteceu, uma fonte anônima também disse à emissora Tribuna da Massa que o Edson de fato teria convidado o Daniel para ter relações sexuais a três naquela fatídica madrugada. Essa fonte disse o seguinte, ele disse que estava muito louco, que convidou o Daniel para dormir com a mulher dele. Ele sabia, a mulher dele também, foi um acordo. E depois que ele viu que realmente os dois estavam juntos na cama, ele se revoltou e resolveu tirar a vida do Daniel. Ainda segundo essa testemunha, o Edson teria confessado a um amigo que usou substâncias ilícitas antes do crime, como pó e êxtase. Mas, como eu disse, ninguém sabe o que de fato aconteceu naquele quarto. Se foi um combinado, se não foi, enfim, não dá para saber. O fato é que o Edson espancou o Daniel naquele dia. Quando tudo isso aconteceu, quando eles chegaram na casa já era bem tarde, porque dá para ver que eles saíram da balada às cinco e pouco da manhã, então eles chegaram lá na casa já era às seis e pouco. E no momento que essa briga aconteceu, já estava amanhecendo. O Edson pegou o Daniel ali dentro do quarto, espancou ele, depois jogou ali no quintal da casa, colocou o seu Veloster preto de ré na garagem e jogou o Daniel dentro do porta-malas. Nessa altura, a própria Alana conta que já era por volta das sete e pouco da manhã e ela viu o Daniel todo machucado. Ele estava de cueca e usando uma camiseta branca. O Edson, então, saiu com o carro, com o Daniel no porta-malas e acompanhado dos amigos, chamados David Volero, Igor King e Eduardo da Silva. Os quatro juntos levaram o Daniel para o matagal, em Colônia Mergulhão, zona rural de São José dos Pinhais. E lá no meio do matagal, com um objeto cortante, o Daniel teve o pescoço cortado e o pênis decepado. Depois eles pegaram o órgão do Daniel e penduraram em uma árvore ali próximo. Já era por volta das nove e meia da manhã nessa altura e o Edson estava totalmente sujo de sangue. Ele, então, conseguiu trocar suas roupas e jogou a roupa suja, juntamente com a faca que ele usou no crime, em um riacho ali próximo. E aí, naquele dia ainda, a mãe do Daniel entrou em contato com a Alana Britz para saber sobre o seu filho, porque a mãe dele não estava conseguindo entrar em contato com ele. E o fato da mãe do Daniel ter entrado em contato com a Alana Britz, significa que ela sabia exatamente que o filho tinha sido convidado para essa festa. Então, essa versão da Alana Britz de que não convidou o Daniel, já mostra ser uma provável mentira. Na conversa, a Alana afirmou que nada de anormal havia acontecido em sua festa, que não houve briga na casa dela. E ela falou que o Daniel foi embora sozinho por volta das oito da manhã naquele sábado. Ela disse o seguinte na mensagem, ele só deu tchau, levantou e foi embora. Porém, não demorou muito e no mesmo dia, às onze e meia da manhã, o corpo de uma pessoa foi encontrado no meio de um matagal. E esse corpo era do Daniel. Um homem encontrou o corpo ao passar pela beira da estrada e ver uma poça de sangue. Ele então parou o carro e foi seguindo de onde vinha todo aquele sangue e aí ele se deparou com o corpo. Ele então voltou para casa, acionou a polícia militar e indicou o local exato onde estava o corpo. Enquanto isso, os parentes do Daniel estavam bem preocupados porque ele havia simplesmente desaparecido. e então começaram a procurar por ele em hospitais da região. Nessa altura, a família Brits já tinham alinhado um discurso e estavam fingindo estarem preocupados com o sumiço do Daniel e fingindo também não saber de nada. E aí nos hospitais, ninguém encontrou nada, nenhum sinal do Daniel e um primo dele que viajou para Curitiba decidiu ir até o IML. Ele conta que lá no IML de São José dos Pinhais havia cinco corpos e apenas um deles não tinha sido reconhecido ainda. As informações era de que se tratava de um homem de 1,70 de altura, 70 quilos e 25 anos. E essas características batiam exatamente com o Daniel. O primo então fez o reconhecimento do corpo pelas cicatrizes que o Daniel tinha no joelho por causa que ele tinha tido. E aí foi confirmado que de fato o Daniel teve a sua vida tirada. Tão logo a notícia da morte do Daniel foi divulgada, o Edson Brits ligou para a mãe do Daniel para dar os pêsames e também oferecer auxílio. Ele também ligou para um amigo do jogador para lamentar a morte e dizer que o Daniel saiu sozinho da casa da família naquele sábado de manhã. Então, além dele tirar a vida do Daniel a sangue frio, ele e a sua família, toda a família Brits, fingiram estarem muito comovidos com o que havia acontecido. Logo então começaram a investigação para descobrir quem havia feito aquilo com o Daniel. A análise do corpo ficou confirmada que o Daniel havia tido a vida tirada pelos golpes que levou no pescoço com a faca e que seu órgão havia sido retirado depois que ele já estava morto. Também foi confirmado pelos exames que mais de uma pessoa tinha participado do crime e que os golpes tinham sido dados com tanta raiva que ele quase teve sua cabeça retirada do corpo. Além disso, a perícia viu que ele estava com uma pulseira da balada Shed quando ele foi encontrado e foi aí o primeiro lugar que a polícia foi investigar. Na balada foi confirmado pelos funcionários que o Daniel tinha estado no local e que tinha participado do aniversário da Alana Brits. No dia 29 de outubro, câmeras de segurança de um shopping flagraram o Edson Brits, a sua mulher, a Cristiana, e a sua filha, Alana, na praça de alimentação. Na filmagem, eles estão aguardando outros três rapazes que também estiveram envolvidos com o crime. Todos tinham sido convidados pela Alana via WhatsApp para se encontrarem ali no shopping naquele dia. E o Edson mandou a filha marcar aquele encontro para eles montarem um álibi e também combinar o que deveria ser dito caso fossem procurados pela polícia. De acordo com as testemunhas, naquele dia o Edson propôs que eles fechassem um elo, que se alguém falasse algo fora do combinado, ele saberia quem tinha sido. E nas imagens aparece a Alana e também a Cristiana rindo bastante de forma descontraída durante a conversa. Lembrando aqui que eles estão planejando a versão sobre um crime que eles cometeram e a Alana e a Cristiana estão como se nada tivesse acontecido, rindo bastante, descontraídas. Então parece até que a família estava acostumada com esse tipo de coisa. No dia 31 de outubro, quatro dias após a morte do Daniel, o Edson e a Cristiana foram a uma loja de assistência técnica de aparelhos celulares, às 5h50 da tarde. De acordo com a assistência, o celular estava com defeito na placa de áudio, na parte do microfone e ficou lá para ser consertado. Ainda naquele dia, após as 10 horas da noite, a Cristiana, o Edson e um amigo deles, chamado Denis Araújo, pararam em um posto de gasolina e a Cristiana pediu para que o Edson fosse comprar uma água na loja de conveniência. Ele então desceu do carro e foi até a loja. E a Cristiana ficou dentro do carro junto com o Denis. E de repente, chegou uma viatura da polícia enquadrando o carro. Nesse momento, o Edson estava dentro da loja de conveniência e ele viu o que estava acontecendo, então ele saiu de fininho pela lateral sem ser reconhecido. E a Cristiana foi presa e o Denis levado junto como testemunha. De lá, o Edson foi caminhando até o escritório do seu advogado, chamado Cláudio Daledoni Jr., que ficava a menos de um quilômetro do posto. Esse advogado assumiu a sua defesa e recomendou que ele se entregasse à polícia junto com a sua filha, Alana. E na manhã do dia seguinte, no dia 1º de novembro, assim foi feito. Mas voltando um pouco, ainda no dia 31, uma testemunha-chave que estava na casa no dia dos fatos se apresentou para a polícia e contou tudo o que havia visto lá. E aí, no dia 1º de novembro, pela manhã, a defesa do Edson divulgou um vídeo onde o Edson confessa o crime, alegando ter defendido a honra de todas as mulheres, já que, segundo ele, o Daniel teria tentado forçar a sua esposa a ter relações com ele. Eu não posso falar o nome desse crime, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então ele estava dizendo que o Daniel estava tentando forçar ali a Cristiana a ter relações. Nesse mesmo vídeo, a Alana diz que conhecia o Daniel há poucos meses, ou seja, que o Daniel não era próximo da sua família, e também, no vídeo, ela corrobora com a tese do seu pai. Naquela mesma tarde, o Edson se apresentou na delegacia e finalmente foi preso. Ele, então, apontou para o local exato onde jogou a arma do crime, que seria em um lago, e ele mostra onde pendurou o órgão do Daniel, que seria numa árvore que ficava a cerca de 20 metros de onde o Daniel foi deixado. E no dia seguinte, a Alana também foi detida. O Edson, em seu depoimento para a polícia, disse que agiu sob forte emoção, porque ele tinha encontrado a porta do seu quarto trancada, e a esposa pedindo socorro lá dentro. Ele, então, falou que ele teve que arrombar a porta, e ele se deparou com o Daniel semi-nu em cima da sua esposa. Ele falou que ele tinha impedido que algo pior acontecesse com ela. Ele falou também que a faca usada no crime já estava no carro, quando colocou o Daniel lá dentro, e que não planejava até então tirar a vida dele. Porém, a testemunha chave que eu falei para vocês, que deu o depoimento, contradizia essa versão do Edson. A testemunha conta que tinha seis ou sete amigos na casa da família, e que em determinado momento, o Daniel desapareceu da festa. E aí ele falou que passaram uns 10 ou 5 minutos, e começou a ouvir uma gritaria e pedidos de socorro para que não acontecesse uma tragédia. Nesse momento, o Daniel já estava sendo agredido quando esses gritos começaram, e ele estava sendo agredido no quarto. Então, de acordo com essa versão, a esposa do Edson apenas gritou quando o marido começou a espancar o Daniel, e não quando acordou, e viu o Daniel em cima dela em seu quarto. Essa testemunha falou então, que ouvindo toda aquela gritaria, ele foi pelo lado de fora da casa para ver a janela do quarto. Porque ele falou que, nesse momento, a porta do quarto estava trancada. E ele falou que pela janela, ele viu o que estava acontecendo. Então, aqui tem outra contradição com o que o Edson contou para a polícia. Porque o Edson falou que tinha encontrado a porta do seu quarto trancada, com o Daniel lá dentro com a sua esposa, e ele teve que arrombar a porta. Mas, na verdade, essa testemunha disse que foi o Edson que trancou o Daniel dentro do quarto para poder bater nele sem que ele fugisse. A testemunha contou que pela janela viu o Daniel sendo enforcado e apanhando muito. E que, em determinado momento, entraram mais dois rapazes, e ajudaram a bater mais ainda nele. Depois veio mais um rapaz, e tiraram ele do quarto, e jogaram ele para fora da casa, ali na garagem. E continuaram batendo nele. Então, eram quatro homens batendo no Daniel. Além disso, ele conta que falaram palavras de baixo calão, coisas muito pesadas para o Daniel, como, mexeu com mulher de bandido, agora você vai morrer. E essa testemunha conta que queria ir embora. que a amiga dele, que estava junto ali na festa, estava desesperada e chorando muito. Ele falou também que tentou separar a briga, e aí o Edson falou para ele, sai daqui, você não me ajudou, então você vai ser o próximo. Ele, então, entrou na casa dos Brits para chamar um Uber para ir embora. E, nesse momento, esse rapaz teria visto uma outra situação que vai contra o depoimento do Edson, de que a faca usada no crime estaria já no carro. Essa testemunha falou o seguinte, o Edson entrou, foi até o quarto, e eu fui saindo da casa. Nisso, minha amiga viu ele saindo por trás de mim, com uma faca na mão, e gritou, meu Deus, ele está com uma faca. Essa testemunha, então, fala que esperou eles saírem da casa, e depois saíram também. Ele falou também que foi procurado pela família Brits, para ajudar no álibi, e que depois disso, ele foi procurar por um advogado, por estar se sentindo ameaçado pela família. Essa testemunha se apresentou, e também pediu proteção da polícia, porque ele estava com muito medo da família Brits fazer algo contra ele, porque o Edson ficava ameaçando as pessoas. E eu acabo acreditando nessa testemunha, no seu depoimento, muito mais do que no depoimento da família Brits, porque essa testemunha acabava que não estava ganhando nada em contar a verdade para a polícia. Na verdade, ele estava correndo um risco do Edson Brits fazer alguma coisa contra ele. E já o Edson estava fazendo de tudo para tentar conseguir se livrar da prisão. Então, é óbvio que é muito mais provável que o Edson esteja mentindo do que essa testemunha. No dia 5 de novembro, a responsável por aquela loja de assistência técnica onde foi levado o celular da Cristiana, entrou em contato com a polícia civil e entregou o aparelho aos investigadores. E a suspeita era que o real motivo do tal conserto seria para uma formatação do celular para conseguir apagar tudo. Uma perícia foi feita na casa da família Brits a fim de ajudar nas investigações e naquela altura eles já tinham tentado limpar toda a cena do crime. Mas ainda assim foram observadas manchas de sangue espalhadas pelas paredes e no piso da casa e também no carro do Edson. Segundo o laudo, havia sinais de que houve tentativa de limpeza nos locais. E como não foram encontrados pertences do Daniel na casa, a investigação trabalhou com a hipótese de que as roupas e o celular do Daniel tenham sido queimados. E o laudo da perícia técnica na casa descreveu que foi encontrado um recipiente metálico utilizado para alimentar animais e no interior apresentava sinais recentes de queima com fuligem e enegrecimento das paredes internas. Então a desconfiança é que a família Brits usou o pote do cachorro para queimar o celular e também o resto dos pertences do Daniel. O promotor Milton José foi até o local onde o corpo do Daniel foi encontrado e segundo ele, o jogador estava vivo quando chegou ao local, já que havia muito sangue próximo à rua. Então ao longo da investigação, a imprensa divulgou que o Edson Brits já tinha uma longa ficha criminal, incluindo porte ilegal de armas, também outras passagens do Edson pela polícia por disparo de arma de fogo e também adulteração de veículos. E aí foi divulgado o laudo médico que confirmava que o Daniel apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue. Segundo um médico psiquiatra, com esse nível de álcool uma pessoa teria muita dificuldade de reagir às agressões ou então ter uma ereção, por exemplo. Então a polícia sabendo disso, sabendo também que a família Brits tentou elaborar um álibi com os envolvidos no crime, também sabendo que tinham limpado toda a casa antes da perícia para dificultar as investigações e também com o depoimento da testemunha-chave, o delegado Amadeu Trevisan afirmou ter certeza que a família estava mentindo quanto à tentativa de abuso por parte do Daniel contra a Cristiana. Então na verdade a família Brits estava tentando colocar a Cristiana como a vítima do Daniel. Porém, segundo o delegado, essa versão era mentirosa. Dia 6 de novembro, o Edson Brits foi acusado de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor e também coação no curso do processo. A Cristiana Brits foi acusada também de homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor porque tinham menor de idade na casa no dia dos fatos e fraude processual é por eles terem atrapalhado as investigações, combinando o álibi com os envolvidos no crime e também limpando a cena do crime. A Alana foi acusada de coação no processo, fraude processual e corrupção de adolescente. O Igor King, o Eduardo da Silva e o David William, que foram os três que ajudaram no crime, foram acusados de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. E a Evelyn Brizola Peruso, a menina que ficou com Daniel no dia dos fatos, que era amiga da Alana Brits, foi acusada de denunciação caluniosa, fraude processual, corrupção de menor e falso testemunho. E durante as investigações foi descoberto também que as ligações feitas pelo Edson para a família do Daniel para prestar condolências tinham sido feitas por um celular de um homem que teve sua vida tirada em 2016, também em São José dos Pinhais. O promotor João Milton Salles falou o seguinte, quem anda com o celular de um homem morto? Outra testemunha que estava lá na festa disse que o Edson ordenou que ela e outros convidados limpassem as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões. Essa testemunha informou ainda que não ouviu em momento nenhum qualquer solicitação de socorro por parte da Cristiana Brits e que em momento algum a Cristiana relatou que era vítima do Daniel. Então aparentemente essa versão tinha sido montada pela família Brits para colocar a Cristiana como sendo uma vítima do Daniel e o Daniel o errado desse caso. E também o Edson como um herói da sua própria esposa. E era exatamente o que a defesa tentou fazer nesse caso. Essa testemunha disse também que o Edson não deixou ninguém chamar a ambulância e ordenou que todos ficassem na casa. Outra testemunha disse que a Cristiana em certo momento falou o seguinte para a Lana, não deixa seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é. Então aparentemente, de acordo com o que essa testemunha falou, a Cristiana disse que se fosse tirar a vida do Daniel que fosse feito fora de casa e não lá dentro. Então era como se isso já fosse normal para a família. Uma das testemunhas também relatou que mãe e filha não fizeram nada enquanto o Daniel era agredido. E que essa testemunha tentou ligar para o Samu, mas o Edson não deixou. Duas testemunhas contaram que a porta do quarto não tinha nenhum sinal de arrombamento. Então essa versão do Edson de que ele arrombou a porta para pegar o Daniel lá dentro, que estava abusando da sua esposa, é mentira. A porta não tinha sinais de arrombamento. A Evelyn, a menina que ficou com o Daniel no dia dos fatos, só se tornou réu por fraude processual no final das contas. Isso por ter ajudado a limpar as marcas de sangue que ficaram na casa dos Brits. Como a pena para esse crime é bem pequena, eles acabaram trocando o processo por serviço social por dois anos. Porém, a decisão acabou sendo revogada um mês depois, após ela ser presa e se tornar ré por tráfico de drogas. Ela foi pega com mais de 3 quilos de maconha dentro da sua bolsa e então foi presa. Mas ela acabou sendo solta em 8 de agosto, após a defesa alegar que era a única responsável pelo filho de 5 anos. Então ela ficou solta para cuidar do filho dela, mas usando tornozeleira eletrônica. E aí, em agosto de 2019, a Alana teve a prisão preventiva revogada e passou a cumprir medida cautelar. Em setembro, a Cristiana, o Eduardo, o Igor King e o David William da Silva também tiveram a prisão preventiva revogada. Em maio de 2021, a Justiça do Paraná decidiu que a Cristiana iria à júri popular. Hoje em dia, apenas o Edson Brits permanece preso, porém todos os réus estão aguardando o julgamento. E pelo que eu pesquisei, não foi definido ainda que todos os réus vão à júri popular. E isso não é interessante para a defesa e nem para eles, porque como esse caso teve muita repercussão, se eles forem à júri popular, muito provavelmente eles serão condenados. E o que me chama atenção aqui nesse caso, é que como em uma festa com mais de 6 convidados naquela casa, ninguém conseguiu pegar o celular um segundo e ligar para a polícia. Eles viram o Daniel ser espancado na frente deles, ele ficou praticamente desfalecido antes de ser colocado no carro, e ninguém chamou a polícia. Nem no momento em que o Edson Brits saiu da casa com o carro, ninguém conseguiu ir no banheiro um segundo e ligar para a polícia. Será que aquilo era normal para todos os amigos? Então é um caso com pessoas muito, muito esquisitas, e ainda esses outros três rapazes que ajudaram o Edson Brits a bater no Daniel e depois tirar a vida dele. Também eu acho muito estranho, será que nenhum deles parou um segundo e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo com a vida desse rapaz? O que será que ele fez de tão ruim para ele merecer ser morto espancado e depois ser degolado, ter tido o seu órgão retirado? E parece também que muitos deles tinham muito medo desse Edson Brits, o que ele falava se tornava lei. Ele ordenou que as pessoas limpassem a casa dele, toda a cena do crime, e as pessoas fizeram tudo o que ele pediu. Porém, ao saírem da cena do crime, ninguém ligou para a polícia, então parece que todos ali tinham a mesma falta de caráter. Bom pessoal, então esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação importante desse caso, deixa aqui nos comentários para mim. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.